Bendito seja o cordeiro, perdão do Senhor Se na escola for o trem das boas novas lá pro céu Enquanto aumento sofrer, já muitas vezes eu pensei Que música suave há de ser pra eu ouvir Confio no Senhor e não vai falhar Guia-me, meu Salvador, anuncio e suave, Jesus O estandarte desta igreja levantemos em testar A palavra sagrada é a palavra A minha alma estava longe dos porlutas passado Assim como a noite espera louvar a Deus Vamos para o outro fio Jesus andando sobre o mar E perdido vaguente Quem tem Jesus tem tudo Ao mundo eu não volto Não volto nunca mais Vá de cristal em avante Deus te compreende as dores 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 Deus te compreende as dores